Olá pessoal, essa é uma oficina para você que está iniciando no mundo do artesanato. Meu nome é Vitória Souza e este projeto é realizado por meio da Associação Artística Cultural Desescavado, Espaço Cultural Galhófas, Secretaria de Educação e Cultura, Governo Federal e Lei Aldir Blanc. Vamos começar? Hoje eu estou trazendo para vocês esse porta-carregador de celular. Ele é super simples de ser feito e ele é todo em feltro, então é bem básico mesmo, é bem simples. Então, para você que está iniciando no feltro, é muito bom, é muito simples de fazer, tá? Eu vou passar agora o que a gente vai precisar para fazer. A gente vai precisar de três pedaços de feltro, você vai escolher a cor que você quiser, se você quiser ele todo decoradinho já, tá? A gente vai precisar de três pedaços de 24 centímetros por 10, tá? A gente vai precisar. A gente vai precisar desse heliós que é de cortina. A gente encontra nessas lojas de armarinho, né? Essas lojas que vendem linha, agulha, tá? A gente vai precisar também de um pedacinho de papelão. Pode ser qualquer papelãozinho que você tiver em casa, uma caixa de sapato, que você não for usar mais, você pode cortar daquela caixa. É um pedacinho de 8 por 15, tá? Tem que ser um pouquinho menor mesmo, tá? A gente vai precisar de uma caneta, tesoura, e cola quente. A minha cola já está ligada. Então, vamos começar. A gente vai começar juntando, colando aqui, a parte do papelão no feltro de trás da peça, tá? A gente vai colar ele aqui, ó. Vai deixar um pedaço pra cima e vai colar ele bem bem na beiradinha, ó. A gente vai colar ele aqui assim e vai deixar um pedaço aqui em cima. Tá bom? Se tiver dúvida do tamanho desse pedaço deixar aqui em cima, coloca a argolinha aqui em cima, ó. Esse tanto que você tem que deixar, tá? Então, vamos lá. Passa a cola aqui no papelão e cola. Gente, não tem segredo. Essa peça é muito fácil. De verdade. Pra você que está ensinando, vai se divertir fazendo isso. Agora, a gente vai colocar a outra peça por cima dessa, tá? Nós vamos unir os cantos. Vamos colocar aqui assim, cobrindo mesmo. Cobrindo tudo, tá? E vamos passar a cola quente em toda a volta. Nós vamos passar uma camada bem fininha, tá? Não precisa ser grossa. Conforme for fazendo. Certo? Agora, a gente vai pegar o outro pedaço, o último que sobrou, que eram três, lembra? A gente vai dobrar no meio e vamos fazer a mesma coisa. Vamos passar cola nas três laterais. Tá vendo, ó? Aqui, aqui e aqui. Certo? Vamos lá. Vamos lá. Vamos lá. Prontinho. Já uni aqui. Agora, nós vamos pegar esse pedaço e juntar com esse. Prontinho. Aqui, ó, nós vamos pegar na parte, essa parte molinha, nós vamos deixar pra cima, que é onde nós vamos colocar a argolinha, tá? Aqui, essa parte, nós vamos pegar na parte durinha, onde ficou o papelão, tá? Nós vamos colocar aqui na parte de baixo. Eu vou começar aqui, colar, e eu já mostro pra vocês. Prontinho. 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 Ó, vocês vão começar a colar assim, ó. Tá vendo? Essa parte durinha, a parte molinha, tá em cima. Aqui tá a parte durinha, ó. Vamos colar aqui, aqui e aqui. Certo? Então, vamos lá. Pronto. Agora, nós vamos fazer a marcação da argolinha. Nós vamos colocar a argolinha aqui, com a caneta, nós vamos riscar aqui no meio. Certo? Nós vamos pegar a... Lembrando, elas são... Elas têm um encaixe aqui no heliós. Então, nós vamos pegar essa aqui que é mais gordinha, ó. Desculpa, essa aqui é mais altinha, tá? Essa aqui, ela é mais baixinha, mais fininha, tá vendo, ó? Uma é mais fininha e uma é mais altinha aqui, ó. Então, essa aqui é que nós vamos fazer a marcação, tá? Vamos colocar aqui no feltro. Não sei se dá pra vocês... Eu vou tentar fazer assim. Pode pôr aqui na frente, ó. Tá vendo? A bolsinha tá aqui. Nós vamos colocar aqui. Ah, que altura vocês vão querer? Deixa um dedinho mais ou menos aqui, tenta não pegar no papelão, tá vendo? Onde o papelãozinho pega aqui. E vamos riscar. Eu vou fazer aqui na mesa, senão eu não vou conseguir, tá? Ó, vai ficar assim. Agora eu vou cortar aqui no meio. Agora eu encaixo essa parte gordinha aqui. Venho com a outra, tá vendo? Encaixou. Venho com a outra. Agora eu preciso fazer um pouquinho de força, tá? Aí, foi. Ó, e pronto. Tá pronto. Agora é só decorar. Você pode decorar do jeito que você quiser, tá? Aquele outro que eu fiz, eu cortei as pontinhas, eu arredondei aqui do lado. Então, ó, você pega a tesoura, só dar uma arredondadinha aqui antes de colar os detalhes. Aí, ó. Agora você vem com a cola quente, eu vou colar uma rendinha em volta da minha. Tá? A gente começa aqui. Faz uma camada fininha de cola quente, que a rendinha é sensível, né? se não vaza tudo a cola quente pela renda. E tá pronto o meu porta-carregador de celular. Certo? Ó. Prontinho. Aí você coloca o carregador na tomada e tá pronto. Gente, muito obrigada. Espero que vocês tenham gostado. Um super beijo. Tchau, tchau. Até a próxima. Tchau, tchau.